Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram aí no título desse vídeo, hoje eu vou abrir as comprinhas que eu fiz no site da Micas que pra quem não conhece eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e olha só gente, a embalagem é linda e eu estou super ansiosa pra conferir essas peças junto com vocês e lembrando gente que nós temos cupom de desconto que é esse daqui que está aparecendo aí na tela pra vocês e gente, lá na Micas vocês vão encontrar muitas peças estilosas, uma vibe bem gringa, tem muita roupa linda mesmo vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo então clica e vai lá conferir gente, que eu tenho certeza que vocês vão amar então gente, eu vou começar abrindo esse pacote junto com vocês olha só que bolsinha linda gente, tem uma alcinha, eu achei super lindo, bem diferenciado e é rosinha né, a coisa mais linda então ó, vou abrir junto com vocês, tá lacradinho esse saco, tô ansiosa pra conferir gente então vamos lá gente, a Micas é um site gringo e as peças chegou super rápido aqui em casa e olha só, vem tudo muito bem embalado tô ansiosa pra ver tudo junto com vocês gente, olha isso que lindo e olha só, as peças vêm super bem embaladas como eu falei pra vocês, a Micas é um site gringo mas as peças chegaram super rápido aqui no Rio de Janeiro e eu não fui taxada também gente, só de olhar assim por cima, eu já tô vendo que as peças têm uma qualidade muito boa e as roupas não são assim, num preço tão absurdo eu acho que valeu super a pena mas pra mim ter uma opinião formada, eu vou abrir e conferir tudo junto com vocês vou começar por esse cropped aqui, veio nessa embalagem super linda olha só gente, a Micas arrasou demais nessa embalagem olhem esse cropped, gente, que coisa mais linda tô apaixonada na qualidade dele, olha esse tecido ele tem esse detalhe aqui como se fosse um corset que eu fiquei apaixonada quando eu vi no site olha, a etiquetinha deles é assim, achei muito linda tecido é ok, gente, eu peguei no tamanho XS eu acho que vai dar em mim, ó eu vou deixar a foto de como está lá no site com o preço na tela pra vocês, tá? e lembrando que nós temos cupom de desconto então usem bastante vou focar nele aqui pra vocês verem com mais detalhes gente, a qualidade do tecido aqui embaixo ele é de telinha e tem esse detalhe aqui como se fosse de corset que eu achei muito lindo ó, a etiquetinha deles é assim e eu achei a qualidade do tecido muito boa eu peguei no tamanho XS é muito linda essa peça olha só, ele é cavadinha e tem esse detalhe aqui, ó como se fosse de corset amei olha, gente, o top vestiu assim olha, eu achei que vestiu super bem ele é bem cavadinho aqui então eu tô sem sutinha pra mostrar pra vocês aí aqui na frente eu achei que esse detalhe fez toda a diferença é tipo um corset, né? tem esse detalhe aqui como se fosse de cinta e eu achei muito lindo, gente atrás ele é assim, ó e eu amei ele vestiu super bem bem fresquinho e não fica transparente gente, e o top preto ficou assim, olha esse detalhe que tem aqui na frente fez toda a diferença no top, né? não ficou um top simples ele ficou bem acinturadinho no meu corpo ele não tem bojo, tá? ele é bem cavado então talvez tem que usar um sutinha apropriado no caso eu tô sem aqui pra mostrar pra vocês aí, olha, eu achei lindo esse detalhe aqui, gente super recomendo também vestir o certinho no corpo vamos para a próxima peça que é essa saia aqui camuflada, gente quando eu vi ela no site eu fiquei doida por ela peguei no tamanho XS também que linda, gente olhem essa saia ela tá desabutuada, gente calma aí que eu vou abutuar e já volto aqui pra mostrar ela pra vocês e olha só essa saia camuflada também peguei no tamanho XS achei o tecido dela bem grosso ela tem esses recortes aqui bem diferenciado e ela só tem esses botões aqui na frente aqui embaixo é abertinho ó, atrás ela é assim tem esses bolsos fake, ó não é bolso de verdade não, tá? só esse daqui do lado que é um bolso da lateral mas, gente, a qualidade dessa peça é incrível, tá? bem pesadinha é uma roupa de qualidade então eu fiquei surpreendida com a qualidade das peças super recomendo pra vocês conhecerem o site da Micas porque vale muito a pena tô apaixonada na roupa, gente tecido de qualidade mesmo peguei no tamanho XS e vamos ver se vai ficar certinho no meu corpo gente, e a saia camuflada vestiu assim, ó eu tava mostrando errado pra vocês ela é de lado também, ó ela é assim com essa fenda na lateral e o bolso fica aqui na frente então ela é bem diferentona achei ela muito estilosa atrás ela fica assim, ó com esses recortes bem diferentão comentem aí embaixo o que vocês acharam também peguei ela no tamanho XS e essa fendinha fica aqui assim, ó do lado deixei aí embaixo o que vocês acharam ó, gente vim mostrar a saia aqui no espelho pra vocês verem melhor então essa fendinha fica aqui pro ladinho mesmo ela é no tamanho XS e eu achei ela bem estilosa ela é bem diferentona ó, os bolsos ficou pra lateral e atrás vestiu assim, ó comentem aí o que vocês acharam dessa saia e se vocês usariam e vamos para o próximo pacotinho gente que é esse conjuntinho aqui que tá numa vibe bem de Barbie ai quero ir ver o filme com esse lookinho aqui gente, sério é um conjuntinho gente que qualidade é essa tô chocada, hein não tava esperando esse tecido super bem estruturado esse aqui é um conjuntinho na cor pink como vocês podem ver aí, né peguei no tamanho XS também veio com a etiquetinha da Mikas e olhem a qualidade desse cropped gente ele é muito bem estruturado eu tô chocada porque foi o conjunto que eu peguei e veio com a saia que eu já vou mostrar pra vocês ele tem esses botãozinhos branco aqui na frente ó é como se fosse uma camisa social mas é um cropped dá também pra usar com outras peças, né ai gente eu tô apaixonada no tecido sério tô surpreendida e já prevejo muito lookinho rosa com essa roupa e a parte de baixo gente é essa saia aqui de botões ai olha que coisa mais linda também tá desabotuadinha ó vou abotuar pra mostrar melhor pra vocês gente abotuei aqui a saia e olhem só que coisa mais linda eu achei o tecido dela bem grossinho ela tem tipo um elástico aqui na cintura e esses botõezinhos branco achei o comprimento dela ok e também é no tamanho XS ó atrás ele é assim e ela é conjuntinho com esse cropped que eu achei a coisa mais linda vai ficar um look bem barbezinho achei muito lindo esse conjunto e acho que vale super a pena pelo valor eu vou deixar a expectativa de como tá lá no site aqui na tela com o preço também pra vocês gente o conjuntinho ficou assim olha eu tô apaixonada por esse conjunto a saia vestiu perfeitamente peguei no tamanho XS e serviu certinho ó atrás ele fica assim achei que não marca e gostei bastante desse tecido gente tô apaixonada por esse conjunto acho que foi o meu look preferido vim mostrar aqui no espelho pra vocês olha como ficou super linda a saia eu vi no site que é assim de lado os botãozinhos achei que vestiu super bem ó valorizou bastante nota mil gente tô apaixonada e vamos para o próximo pacotinho gente que é esse daqui olha que embalagem linda transparente também desipiloque ó e essa aqui gente é uma saia jeans e que saia é esta gente que coisa mais linda sério olhem isso tecido super grosso bem encorpado tem bolsos aqui na lateral ó é assim o botãozinho dela também veio com etiquetinha da Mikas e gente sem palavras pra essa peça vai com tudo achei a qualidade excelente e eu também peguei no tamanho XS tá gente que saia mais linda já quero provar tudo junto com vocês inclusive essa saia aqui vai ficar linda com cropped rosa já dá pra montar vários lookinhos com ela gente nota mil de mil pra todas as peças o tecido é excelente super recomendo pra vocês e a saia gente ficou assim olha e eu não vou precisar fazer pinces gente olha que alegria pra quem é magrinha vai adorar esse site eu peguei no tamanho XS e olha só não vou precisar fazer nenhum ajuste gente achei a qualidade da saia excelente é um jeans bem grosso dá pra você ver que a peça vai durar bastante no seu guarda roupa eu amei demais gente ele é um jeans bem grosso escuro tem bolsos aqui do lado com botão de pressão olha só é uma peça de alta qualidade gente se fosse aqui no Brasil essa peça ia ser o olho da cara nas lojas de departamento olha só como ela vestiu super bem e eu tô apaixonada nela gente é a primeira vez que eu não vou precisar fazer pince na minha saia olha isso gente peguei no tamanho XS e deu perfeitamente no meu corpo então para as magrinhas olha vocês vão amar essa loja e a saia tem botão aqui do lado ó a saia tem muita qualidade gente o jeans é super grosso dá pra ver que é uma peça que vai durar bastante atrás ela é assim ó eu achei que vestiu super bem gente como eu sou magrinha sempre fica caindo né e olha só essa daqui serveu perfeitamente nota mil para essa saia gente eu tô apaixonada nela então foi isso meus amores esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostam desse tipo de vídeo já avalia clicando em gostei se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e me seguem lá no meu instagram que é com certeza lá vai ter vídeo desses lookinhos aqui no corpo é isso gente um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau